Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa vigésima primeira aula dessa Maratona de Estudos. Prazer imenso nos rever mais uma vez para estudarmos mais uma aula de matemática. Então gente, em nossa vigésima primeira aula, nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como publicar vocês, alunos do nono ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos resolver equações do segundo grau. Então, nas aulas anteriores, nós já solucionamos problemas envolvendo equações de segundo grau. Tanto as completas quanto as incompletas. Nessa aula de hoje, nós vamos explorar um pouquinho mais as habilidades e o uso ou a importância do discriminante delta em uma equação. Nós vamos ver quais possíveis casos nós podemos encontrar com o discriminante delta. Então, o objetivo é entender a importância do discriminante delta em uma equação do segundo grau. Então, vamos iniciar solucionando um problema. Determine o valor do discriminante delta na equação. A equação é 9x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Os passos iniciais importantes para solucionarmos uma equação do segundo grau é, primeiro, você olhar se a equação está da forma organizada. Da forma reduzida, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Depois, nós vamos identificar o coeficiente a, b e c. a é o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso é 9. b é o coeficiente de x, nesse caso é 2. E c é o termo independente que nunca aparece acompanhado de cópia, nesse caso é 1. Quando nós determinarmos ou identificarmos a, b e c, nós vamos usar a primeira parte da fórmula de Bhaskara que nos permite encontrar o discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4, é da fórmula esse menos 4, vezes a vezes c. Preste atenção, gente, que para a gente solucionar uma equação de segundo grau, principalmente usando a fórmula de Bhaskara, basta sabermos quem é a, quem é b e quem é c. Então, nós vamos agora substituir nessa primeira parte, né, da fórmula que nos permite encontrar delta, os valores a, b e c. Então, se nós já temos aqui a equação, já temos os coeficientes a, b e c, já temos a fórmula que vamos usar. O que é que nós vamos fazer? Substituir. No lugar de b, eu coloco 2, porque nesse caso b é 2. Como é b ao quadrado, fica 2 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, vezes a. A nesse caso é 9, vezes c, c nesse caso é 1. Então, quando nós substituímos, nós ficamos com delta é igual a 2 ao quadrado menos 4, vezes 9, vezes 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 9 é 36. E 4 menos 36 dá menos 32. Gente, nós encontramos que o valor do discriminante delta é negativo, menor que 0, menos 32. O que é que nós vamos fazer a partir de agora para encontrar o valor de x1 e x2? Nada. Essa equação não nos fornece raízes no conjunto dos números reais. Ou seja, no conjunto dos números reais é impossível encontrar as raízes de uma equação de segundo grau quando o seu discriminante delta é menor que 0, negativo. Agora, vamos para um segundo exemplo. Também ele quer que nós calculemos o valor do discriminante delta. A equação agora é x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 0. Onde a é 1, b é 2 e c é 1. Aí nós sabemos, a fórmula que nós vamos usar é delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é que nós vamos fazer? A mesma coisa que fizemos anterior. Substituir b, a e c na fórmula aqui. Então, aí quando nós substituímos, nós substituímos b ao quadrado, ou seja, b é 2, ficamos com 2 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, vezes a, nesse caso a é 1, vezes c que também é 1. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4. E 4 menos 4 é 0. Ou seja, o valor do discriminante delta aqui é 0. Agora, o que é que nós fazemos? Agora sim, nós vamos calcular a raiz dessa equação. Quando o discriminante delta for 0, essa equação terá apenas uma raiz real. Elas são duas, mas como são iguais, nós consideramos uma. Então, todas as vezes que uma equação do segundo grau, o seu discriminante delta for 0, ela tem apenas uma raiz no conjunto dos reais. Aí, gente, vamos falar agora de um terceiro exemplo. Então, também vamos calcular o valor do discriminante delta. A equação agora é x ao quadrado, menos 10x, mais 21, igual a 0. O coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 10, e o termo independente c é 21. Nós continuamos trabalhando com a fórmula b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, para calcular o valor do discriminante delta. Aí, nós vamos fazer as substituições. Quando nós fizermos as substituições, nós temos, no lugar de b, nós vamos colocar menos 10. Uma coisa importante, se b é negativo, coloque dentro de parênteses. E aí, quando você coloca dentro de parênteses, você vai entender e lembrar que produz resultado positivo. Então, b sendo menos 10, ficou menos 10 ao quadrado. Menos 4, vezes a, que nesse caso é 1, vezes c, que é 21. Então, menos 10 ao quadrado é 100, 100 positivo. Menos 4 vezes 1 é 4. E vezes 21 dá menos 84. Ficamos com 100 menos 84. 100 menos 84 dá 16. Ou seja, o valor do discriminante delta agora é um número positivo, maior que 0. E aí, duas raízes reais distintas e diferentes. Então, todas as vezes que o discriminante delta for menor que 0, não tem raízes no conjunto dos reais. For 0, tem somente uma raiz. For maior que 0, tem duas raízes. E aí, vamos calcular essas duas raízes? Vamos lembrar, para calcular essas duas raízes, nós vamos usar a segunda parte da fórmula de Bhaskara. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é dividida em duas partes. Uma calcula x1, outra calcula x2. Para calcular x1, nós vamos usar menos b, menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Para calcular x2, menos b, mais raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Nós continuamos usando os coeficientes a, b e c. A, b e c. E agora, também, o discriminante delta, que nessa equação encontramos 16. Aí, nós vamos fazer o quê? Substituir. Olha, quem é b? b é menos 10. Então, menos menos 10, vamos colocar dentro de parênteses, ou se quiser, faz o jogo de sinal direto e já coloca positivo, menos a raiz quadrada de 16, primeiro vamos abordar o sinal de menos, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, menos vezes menos é mais, vai ficar com 10. Menos a raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Então, 10 menos 4 é 6. 6 dividido por 2 é 3. x1, a primeira raiz dessa equação é 3. Agora, nós vamos encontrar a segunda raiz dessa equação. Então, para encontrarmos a segunda raiz dessa equação, nós vamos usar a segunda parte. Agora, com o sinal de mais. E substituir. Lembre-se, continuamos trabalhando apenas com a, b, c e delta. Então, substituindo, b é menos 10, ficou também menos 10. Ou seja, menos menos 10. Mais, agora é mais, a raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1. Então, menos vezes menos é mais, ficamos com 10. somado com a raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Aí, agora nós vamos fazer 10 mais 4 é 14. E 14 dividido por 2 é 7. x2 é 7. Entenderam que a segunda parte da fórmula de Bhaskara, uma calcula x1 e outra calcula x2, são iguais, o que muda é o sinal. Em um momento aqui vai ser positivo, em outro momento vai ser negativo. Então, nós encontramos x1 é 3, x2 é 7. O conjunto de solução para essa equação, 3 e 7. Então, gente, vocês entenderam que nessa aula nós exploramos o valor do discriminante delta? Viu como ele define o desenvolvimento de uma equação? Então, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no formulário, que na verdade nessa aula o nosso problema é uma avaliação. Estudamos 20 aulas online, essa é a vigésima primeira, sem fazer uma avaliação. Então, hoje nós vamos fazer. Então, lá no formulário tem uma avaliação simples, no máximo 8 questões. Vocês irão analisar delicadamente, com cautela, e vão responder. Não chutem as questões. Depois eu vou disponibilizar para a coordenação de sua escola, o gabarito, para que você possa saber quantas questões acertou ou não. Um forte abraço e até o próximo encontro. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro. Obrigado.